Pessoal, bom dia. Segunda-feira, começando a semana. Eu estou aqui com a equipe, com Brasa, com Linda, de guerreiro, que acompanha todos os trabalhos aqui na região. Nós estamos no bairro da Penha, bem próximo do IAPI, aqui na Comandante Belgueiro da Cruz. Eu quero parabenizar a equipe da Água do Rio. Eles estão fazendo aqui um trabalho de excelência. Aqui, toda hora, obstrui aqui o escoto e eles estão fazendo aqui um trabalho de fulgar e manierar todo o sistema. Então, parabéns a equipe da Água do Rio, o doutor vereador Luiz Marinho, conte comigo. Depois que o deputado Malteasa, a nossa luta sempre terá por vocês, moradores de nossa região. Deus abençoe a todos.